Jair Bolsonaro está na Europa, mas evitou participar na Conferência pelo Clima das Nações Unidas, onde o Brasil curiosamente se junta à luta contra a desflorestação. Os líderes mundiais acordaram em Glasgow e assinaram um compromisso para reduzir a zero a desflorestação na próxima década e o Brasil também vai ratificar o acordo, aqui descrito pelo presidente da Colômbia. Estamos a fixar o objetivo de zero de florestação até 2030 ou até antes. O importante é que este ano já reduzimos em 30%. À distância, Jair Bolsonaro garante ser parte da solução e o Brasil até anunciou na COP26 o objetivo de reduzir para metade as emissões de gases de estufa até 2030. Mas há ceticismo. Enquanto a gente não tiver uma redução substancial desse indicador de desmatamento, não tem como a gente acreditar que de fato a gente começa a ter um país numa direção de economia de carbono zero ou sequer atingindo lá na frente redução de líquidas zeros. Então a gente realmente precisa focar esses esforços. O Brasil sabe o que fazer para reduzir o desmatamento. A gente já fez isso no passado. O que a gente precisa fazer é voltar a ter essas ações de comando e controle de forma consistente. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia diz que em setembro desapareceu uma área florestal equivalente a toda a cidade do Rio de Janeiro. Por dia, a Amazônia perdeu o equivalente a 4 mil campos de futebol. O novo acordo da COP26 tem muito para cortar na desflorestação.